Olá, eu sou Rafael Maffei, sou professor da Faculdade de Direito da USP. Nesse 8 de janeiro, a gente lembra um ano de uma data triste da história recente do Brasil. Um dia em que brasileiros, insuflados por lideranças políticas antidemocráticas, irresponsáveis, inconsequentes, partiram para cima de instituições de governo, do legislativo e do judiciário e promoveram uma inaceitável destruição na frustrada esperança de promover um estado de coisas que levasse a uma intervenção militar e a um golpe de Estado. Essa data deve ser guardada na nossa memória como uma data, por um lado, muito triste, porque representa um ato de violência inaceitável contra as instituições democráticas. Por outro lado, também, um momento em que nós vimos as instituições, embora gravemente atacadas, resistirem e, na sequência, reagirem por meio não só da sua reconstrução material, mas da apuração de responsabilidades que segue acontecendo e deve seguir até que ela alcance todas as pessoas envolvidas nesse complô inaceitável, que inclui financiadores, patrocinadores, instigadores, facilitadores, e não apenas as pessoas que foram lá e executaram materialmente aqueles atos de depredação. 8 de janeiro nunca mais, que a democracia brasileira continue forte.